A diretoria está considerando seriamente a possibilidade de reforçar o meio campo com a contratação do MEI argentino Agustin Almendra, de 23 anos, que atualmente defende as cores do Racing, na Argentina. Segundo informações, o staff de Agustin Almendra teria oferecido os serviços do MEI ao Botafogo. Essa abordagem sinaliza o interesse do jogador em integrar a equipe carioca e, ao mesmo tempo, abre as portas para negociações entre as partes envolvidas. A proposta foi, sem dúvida, bem recebida pela diretoria alvinegra. A diretoria do Botafogo, ao que tudo indica, está enxergando com bons olhos a possibilidade de contar com os talentos de Almendra em seu plantel. A análise da performance do jogador aliado e as necessidades da equipe para a temporada atual podem estar contribuindo para esse otimismo. A expectativa é de que a contratação seja benéfica tanto a curto quanto a longo prazo. Agustin Almendra, conhecido por sua técnica refinada, é um MEI de 23 anos com um repertório de habilidades que podem agregar muito ao meio campo alvinegro. Seu passe preciso e visão de jogo apurada são características que se encaixariam bem no estilo de jogo do Botafogo. Além disso, a juventude do argentino pode ser um fator positivo para o desenvolvimento contínuo da equipe. As conversas estão em fase inicial, porém, o Departamento de Futebol do Glorioso não comenta as negociações. E aí, torcedor? O que acha do nome de Agustin Almendra para reforçar o fogão nessa temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.